Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de novembro, agora são 10h31, acabamos de chegar, nós fomos resolver a parte de documentação dos carros, né? Nós tínhamos ido fazer o do Agile, hoje a gente foi atrás da Duster, né? E chegamos agora, mas eu aproveitei, gente, hoje é segunda-feira, tá? Pra atualizar vocês, vou começar mais um vlog aqui no canal, e hoje eu passei num varejão que vende coisas naturais também, temperos, né? E eu peguei algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês. Aqui nós pegamos um alface, foi 1,50 a unidade, aqui orégano, não vem o papelzinho, mas é orégano, aqui eu peguei pimenta do reino, aqui é chimichurri, açafrão, vou fazer um pouquinho de arroz com açafrão, cacau em pó, eu vou gravar uma receita pra vocês, o bolo de cenoura fit, então vai cacau em pó por cima, aqui eu tenho açúcar mascavo, que eu gosto de fazer aquela pipoca fit, né? Então eu uso açúcar mascavo, comprei também um pouco, aqui umas bolachinhas que quando a gente toma café expresso na rua, eles colocam uma bolachinha dessa, aí o Xande viu, ele falou, ah, pega algumas pra experimentar, tá? É aveia com mel, tá? Aqui farinha de trigo integral, ó, foi 7,18, tem 1 quilo, o Xande pegou essas balinhas, disse que é pra garganta, quanto? 3 reais, que ele falou quando tiver ruim da garganta, né? E eu peguei farinha de linhaça dourada, ficou 6,30, o quilo é 25 reais, eu peguei que eu quero fazer a receita de um pão integral, tá? E aí, gente, essas coisinhas foram separadas, nós compramos em outro lugar, esses 3 itens aqui, tá? E essas coisas aqui ficou em 13 reais e 30 centavos, alface, os temperos, essas coisas aqui, tá? E essas coisinhas aqui, ó, 3 com 7, 18, 10 e 18, 16 e 48, essas coisinhas aqui, tá? Então é isso, só pra mostrar pra vocês aqui, isso aqui eu uso na minha reeducação alimentar, os temperos que eu uso são mais temperos secos assim, ó, e cheiro verde e coentro, tá? Isso aqui eu vou usar pra fazer pipoca doce, aqui pra fazer o nosso bolo fit de cenoura, que é uma delícia, aqui também vai um pouquinho de farinha integral, e é isso, gente. 11h34 da manhã, gente, lavei a loucinha aqui, né, do café, coloquei algumas roupas na máquina, né, que onde nós fomos para o parque da cidade, acaba suando, né, então aproveitei e colocar, e eu só temperei o sassame, né, nem mostrei pra vocês, mas é temperinho básico mesmo, arroz, feijão, feijão, eu tenho pronto, ontem eu tinha feito uma carne assada, porém, a carne acabou, mas ficou uns pedacinhos de batata ali, e a salada que eu fiz, ontem eu fiz um saladão com maionese de leite, que eu bati aqui em casa, e depois eu vou gravar essa receita da maionese de leite pra vocês, separadas de vlogs, tá? E sobrou bastante, então eu só vou fritar esse sassame, né, esse filezinho de frango, e vou aquecer o arroz, o feijão pra quem quiser, tem o saladão aqui, tem umas batatas assadas, e é isso, gente, pra segunda-feira está ótimo, né, que Deus abençoe o nosso alimento. Deixa eu mostrar meu almoço aqui, coloquei duas colherzinhas de sopa de feijão, aqui é um pedacinho de bacon, duas colheres de sopa de arroz, lembrando que esse arroz tem talo de espinafre, pedacinhos de cenoura, tá? Aqui eu coloquei dois pedaços de filé de frango, e aqui é a salada que sobrou, tá? Uma e três da tarde, o Shanti saiu pra trabalhar, Cacá tá lavando a louça, né, Cacá? Fala um oi, pessoal! Oi, pessoal! Animado, gente, com a louça, ele é quieto mesmo, é tímido, e eu fiz uma água aqui, ó, com água sanitária detergente, já peguei um paninho, tô passando nos móveis, olha só que coisa mais linda, gente, lá da Rosane Essência, olha, lindo, né? Sem falar que essa essência aqui é maravilhosa, viu? Nossa, cheira muito! E eu já limpei aqui, já limpei lá a cabeceira da minha cama, já limpei os órgãos, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar um sequito bem passado nesse chão, com detergente, água sanitária e água, tá? Vou passar, ó, ali eu já comecei a passar bem molhado, né, pra dar uma limpeza nessa casa e deixar ela fresquinha. Já coloquei algumas roupas no varal, agora são 1,40, já passei sequito em toda casa, ó, já limpei tudo, meu celular tava carregando ali, tá tudo limpinho, tudo limpinho, tudo cheiroso, e, gente, a Amanda chegou, almoçou, e olha aí a empreitada dela. Deixa eu pausar aqui, que ela colocou até uma música, como que é, Amanda? Música pra relaxar os gatos. Música pra relaxar o gato, pra tomar banho. A Mel tá na fila, a Tissa tá ali tomando banho, que ela tá preta, porque ela fica se esfregando no telhado ali, tem muito pó. Fizeram queimada, tava cheio daqueles negocinho preto, aí ela ficou se roçando. E é isso, assim está a nossa segunda-feira, ó. Amanda chega no serviço, vai dar banho nas bonitas, faz tempo já que você deu banho, né, Amanda? É porque eu gravei no dia, depois não é sempre que ela dá banho, não, viu, gente? Não é toda semana, não. É cada dois, três meses ela dá um banho nas gatas, até pra ver se não tem pulga, porque a Tissa é escura, né, e não dá pra gente ver. Então, dando banho, a gente consegue ver, né? E é isso, ó. A cozinha tá limpinha, aqui tinha ficado... O fogão eu limpei antes de fazer o almoço, e aqui eu tinha deixado as coisas pra mandar almoçar, ela almoçou, sobrou, depois eu tenho que colocar num potinho e lavar essas panelas, mas o Kaique lavou tudo a louça, ó. Aí a dona Amanda comprou esse fardo aqui, a Amanda tem umas compras aleatórias, gente, olha isso. Um fardo de fofura. Ô, Amanda, quanto foi? Foi dezoito. Dezoito reais um fardo com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você comeu um? Com dez, gente. Gente, vai vendo isso. Ela voltando do serviço com um fardo desse na mão. Imagina a cena, gente, olha. Ai, ai, mas, né, às vezes ela come de tarde. Aqui, ó, também, já tá tudo limpinho o chão, mas depois ela vai dar uma organizada. Tem mochila do Kaique que ele tava fazendo trabalho, e é isso. Olha só, gente, tô aqui, ó, secando ela, tô limpando o ouvidinho. Né, Tiso? Ô, vida, mulher! Que vida difícil! Tá muito suja, Amanda? Tá muito suja. Ô, nossa! Essa brinca, hein? Olha só, gente, tomando o banhinho. Tá gostoso, Mel? A segunda ficou pronta. Vamos levar para secar? Hein, Mel? Dá o acabamento, né? Limpar o ouvidinho. Três e vinte da tarde, resolvi pegar um pouquinho de gelatina aqui, ó, pra comer, tá? Peguei um pedaço aqui. Não é fit, não é light. É gelatina comum, e é ótimo. Eu gosto, gente, porque diz que ajuda também com a pele, né? Então, eu gosto bastante de gelatina. Essa daqui é sabor limão. Hoje é dia vinte de outubro, né, Amanda? Uhum. Vinte de outubro, gente. Eu tô pedindo pra Amanda mostrar pra vocês o comprimento do meu cabelo, como ele está, pra eu estar começando a usar aqueles produtos da Rapunzel, tá? Gente, hoje é dia nove de novembro, e eu vou mostrar pra vocês como que está meu cabelo, usando os produtos da Rapunzel. Olha só. Vou fazer o comparativo com o vídeo do dia vinte de outubro. Foi o dia que eu gravei o vídeo mostrando o meu antes, né? Vamos ver se a gente obteve resultados aí, tá bom? Sete e quarenta e três da noite. Resolvi assistir um filme aqui, ó, com o Cacá, né, Cacá? É. Aí já deitamos aqui. Amanda foi na academia. E nós vamos assistir... Como que é, Caíca, o nome? Caminho da Lua? A Caminho da Lua. A Caminho da Lua, gente. Vamos assistir agora. Ó, faz tempo que eu não assisto filme, hein? Não, não, não. Tchau. Tchau. Tchau.